Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui dia 13, já comecei uma rotina de mais com as crianças devido a pandemia, né, não dá pra ficar saindo, as escolas estão de assumir também, aí desde ontem eu comecei a fazer dever de casa com eles de manhã, café da manhã também, ó. Porque é um pouquinho, ainda falta pão e algumas coisinhas, aí eu vou mostrar hoje, nosso dia, né, Matheus? E aí, eu vou tomar café da manhã, agora eu vou botar as crianças pra estudar, interessante que eles botam tudo aqui em ordem, ó. Dia 11, eles dão, não sei como fala isso aqui em português, é Matemática e Música, né, no caso hoje é dia 13, ele tá fazendo esse aqui agora. Começar por o peso mais fácil, que é a Matemática, que ele sabe mais, aí depois Física e por último, é esse aqui, que é o que eu não sei. Vou pesquisar, depois eu coloco aí pra vocês verem. Então é isso. Na Física a gente vai mostrar ele um pouquinho pra vocês, né, Matheus? Na Física a gente vai mostrar pra vocês, né, Matheus, né, Matheus, né, Matheus, né, Matheus, né, Matheus, né, Matheus? Matheus, 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 Matheus E aí eles deram E daí eles dá pra comer tomate Comer bastante tomate Não é Matheus? Não, comer todos os tomate não, né? Senão a minha planta vai morrer Tem que ver que na escola eu não Matheus Pegar tomate pra plantar Aí eles deram tomate pra eles plantar Por causa da pandemia se presentando pra escola Aí eles deram isso aqui também A terra O negocinho tudo Aí vamos plantar lá em casa, né Matheus? Uhum, ainda mais dois Então vamos Já quebrou já Esse daqui eles deram É uma planta eles falaram Pra deixar no sol e secar Aí depois dá pra plantar Mas não Vai comer o tomate Não vai comer Vou comer sim Agora vamos plantar Né Matheus? Não Tchau 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 Você viu? Não.